A vitória está garantida, essa promessa é vergonha Um abraço e todo mundo é vergonha O dia está operado, ninguém pode impedir Eu me posso dar sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa, será maior que a da primeira A vitória está garantida, essa promessa é vergonha Quando Deus se alterar, ninguém pode impedir Eu me posso dar sua bênção hoje aqui Fone de pé, fone de pé, nome de Jesus, todo mundo por gentileza Fone de pé